Tales, aí vamos trabalhar com o conteúdo da língua portuguesa, Banca FURB, revisão final, né pessoal? A gente já, já, já teve, já estamos na terceira aula, né? Terceira livezinha aí, o pessoal também está aqui no chat participando, né? Com questões, perguntas, é bom, é bom quando aparecem perguntas, porque daí a aula fica um pouco mais dinâmica, né? Não fica só na teoria. Como eu falei para vocês nas outras lives, a Banca FURB é uma banca simples, como eu falei, né? Ela fica mais na superfície, ela quer que vocês saibam um pouquinho de cada coisa, mas ela quer que vocês saibam, praticamente, né? Consigam fazer um percurso, né? Pela gramática da língua portuguesa, tanto na morfologia, como na sintaxe, na fonologia, com questões de acentuação gráfica, né? E aí eu preparei um resumo, né? Uma revisão para deixar vocês aí bem preparadinhos para o dia da prova, né? Que se já está pertinho aí, já está quase chegando, né? E como é que eu fiz a elaboração desse conteúdo? A seleção, né? Pela probabilidade, né? Pegando todas as questões que eu analisei desses últimos cinco anos, qual é o percentual de questões relacionadas a cada tópico, né? Lembrando que verbo sempre tem questões de verbo, acentuação gráfica, crase, né? Então, esses conteúdos a gente tem que dar uma focada maior, funções sintáticas, correto, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o material para vocês e daí a gente já vai conversando, né? Perfeito, beleza. Deixa eu ver se está tudo funcionando. Veridiana já entrou aqui, tudo bom, Veridiana? Vamos começar aqui, então, a nossa live, né? Opa, opa, vamos lá. Uma questãozinha, não caem todas as provas, assim, tipo prova sim, prova não, mas é bom a gente fazer uma revisão, uma pequena revisão sobre o conteúdo da semântica, né? O conteúdo da semântica. Então, quais são os tópicos mais abordados nessa área do conhecimento gramatical, que é a semântica? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sinônimo não vai cair muito pouco, talvez assim, numa questão de interpretação, né? São palavras com sentidos iguais ou aproximados, tipo alegre, contente, né? O antônimo é o contrário, né? O conteúdo, então, ele é o contrário do que está especificado ali, né? Perfeito. Só estou botando aqui a minha prancha, deixa eu ver se já está funcionando. Ah, perfeito, já está funcionando. Homônimos e parônimos são os que caem mais. O que é um homônimo? São palavras iguais, né? Ou na pronúncia ou na escrita, né? Mas elas têm sentidos diferentes, tipo, ó, conserto com S e conserto com... Deixa eu ver se está funcionando. Ah, está aqui, perfeito. Conserto com S, ou seja, um reparo, né? Vou reparar o meu carro, vou consertar o meu carro. E conserto com C, que aí é uma... É uma... A sessão de uma música, por exemplo, né? É um evento onde se vai fazer um conserto de instrumentos, de corda, enfim. Então, é uma reunião com o objetivo de apresentar algum conteúdo artístico, musical e tal. Aqui nós temos, ó, colher, verbo e colher, substantivo. A grafia é igual, o som muda o quê? O som, né? Então, eles são homógrafos, são escritos da mesma forma, né? Homo, homógrafos, mas eles são heterófonos, são diferentes no som, certinho? E aí, tem o que a gente chama de homônimo perfeito, olha só. Eles são iguais na pronúncia, na grafia, mas os sentidos são diferentes. Então, a gente chama de homônimos perfeitos, ó. Eu caminho todos os dias, do verbo caminhar. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Agora, o caminho, por onde passo, é asfaltado. O caminho, aí é um substantivo, né? É a rua, é a calçada, é o caminho, é o trajeto, né? Então, é... São assim. Muito, cai muito, são os parônimos. São palavras, ó, parecidas, mas com sentidos também, claro, diferentes, né? Mandato e mandado. Tráfego, tráfico. Então, a banca pode explorar esse conteúdo, né? Aí, eu fiz aqui uma relaçãozinha pra gente dar uma olhada, ó. Era flagrante ou fragrante a estupidez do rapaz? Ora, tem que ser o quê? Tem que ser flagrante, por quê? Flagrante significa evidente. Já, fragrante significa cheiroso. Ó, como no 2. Dei-lhe de presente um fragrante buquê de flores. Ou seja, um buquê de flores cheiroso, né? Com bom cheiro, cheiroso. Vem de fragrância, né? Lembram da fragrância. O time se considera mal ou mal, opa, e agora, né, pessoal? Mal com L é advérbio, né? Essa palavra é igual. Se eu falar mal ou mal com L ou com U, elas são palavras que são iguais. Elas são iguais o quê? Na pronúncia, mas na grafia são diferentes, né? Então, para vocês acertarem na hora da prova, né, Veridiana? Olha só aqui, ó. Mal com L é o contrário. Isso aqui é o contrário, né? O contrário de bem, que é um advérbio. Qual é a característica do advérbio? Não varia. Ele não varia. Nem para o masculino, nem para o feminino, nem para o singular, nem para o plural. Então, aqui, ó. O time se considera bem preparado, mal preparado. Ele ficou de mau humor após ter agido daquela forma. Mal com U, aí já é adjetivo, varia. Masculino, feminino, singular, plural, né? Então, ele ficou de bom humor. Bom humor, né? Após ter agido daquela forma. Então, o mal com U é um adjetivo, ele é o contrário de bom, que é o outro adjetivo, né? E, por último, disseram que Pedro passou mal ontem. Passou bem. Então, também é de verbo, é invariável, vai ser com L, né? Agora, concerto ou concerto? Os pequenos violinistas participaram de um concerto. Aí, esse concerto vai ser com o quê? Porque é uma apresentação musical, é um espetáculo, né? Uma sessão, é um local onde essa apresentação vai acontecer, né? Um concerto. E, sete, o concerto das roupas é feito pela mãe do garoto. Aí, o concerto é o reparo. Concertar com S é o reparo. Legal, pessoal? Vamos para o próximo tópico? Vamos. Verbo, vai cair verbo? Olha só, vou colocar aqui a minha imagem. Pessoal, o verbo é essencial. Está naquele kit que toda prova cai, mas é muito, muito, muito recorrente. Então, temos que, cuidado, que verbo é um conteúdo muito, muito amplo, muito amplo, né? Temos o modo, temos o tempo, tem as conjugações, tem voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, o verbo, ele é muito explorado em prova. E, cuidado, que eu falei aqui para vocês, ó, uma questãozinha certeira, praticamente, né? É a diferença. É quando, quando houver o verbo haver, né? E também, quando houver, ó, cuidado que aqui tem diferença, né? Ó, é diferente do verbo existir, existir, né? Então, haver e existir. Cuidado com esses verbos. Se eles aparecerem na prova, a gente sabe que é um foco de pegadinha que a gente já vai ver ali na frente. Vamos só dar uma olhadinha aqui nesses, nesse material que eu preparei aqui para vocês. Ó, peguei o verbo escrever. Aí eu pergunto, primeira, segunda ou terceira conjugação, ó. A, primeira, R, segunda, IR, terceira. É da segunda conjugação porque vai terminar com ER, né? Então, é da segunda conjugação porque, opa, ele vai terminar com ER, ER. Bom, e ele é regular. O que que significa regular? Que ele se mantém igual, igual, né, igualmente, em todas as conjugações. Então, ele vai manter o radical e eu só vou acrescentar o quê? As desinências, né? Que desinência? Número pessoal, modo e temporal, né? Que vai dizer o modo, vai indicar o modo, o tempo, a pessoa e se ela é singular ou plural, né? Vamos lá, então, agora. Ó, a chavezinha, lembrando da chavezinha, para quem ainda não assistiu as aulas anteriores, ó. Agora, no momento da fala, presente do indicativo. Tudo isso aqui é indicativo, tá? Que nós vamos ver nessa fileira é o indicativo. Eu escrevo, tá vendo aqui, ó? Ó, escreve é o radical, ó, escreve. E esse, o que sobra, o vermelhinho ali, né? A parte final é uma desinência, número pessoal, modo temporal. Então, eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Vão para o futuro, eu tenho dois futuros, né? É um fato que ainda não realizou, né? Então, amanhã, futuro do presente. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Futuro do pretérito. Se eu tivesse interesse, ó, se tivesse, é uma relação que está no passado, tá? Está no passado. Vamos lá. Se eu tivesse interesse, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria uma carta, um livro, qualquer coisa, né? Agora, vamos para o, ó, vou botar uma divisão aqui, ó. Tudo isso aqui é o pretérito. Pretérito são os fatos anteriores. É o nosso passado. Pretérito é igual ao passado. Chavezinha, onde? Ontem. Pretérito perfeito, ó. Eu escrevi, tu escreveste, e ele escreveu. Pretérito imperfeito, ó. Naquela época, imperfeito. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia. Pretérito mais que perfeito, ó. Duas coisas aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra, só que ambas estavam no passado, ó. Eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera. Tempo simples. A gente só usa na, praticamente, na escrita o tempo simples. A gente usa na linguagem oral o tempo composto, em regra, né, ó. Eu tinha escrito, tu tinhas escrito, ele tinha escrito, nós tínhamos escrito. E assim vai indo, né, que indica o pretérito mais que perfeito. E agora vamos para o modo subjuntivo. Agora vamos mudar de modo. Lembrando, pessoal, né, Veridiana, que o modo indicativo é o modo da certeza. Já o modo subjuntivo é o modo da incerteza. Ou, também aparece muito, da hipótese. A hipótese, né? Então vamos lá. Presente do subjuntivo. Ó, chavezinha. É preciso que. É preciso que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. Futuro do subjuntivo. Quando eu. Quando eu escrever. Quando tu escreveres. Quando ele escrever. Quando nós escrevermos. Quando vós escrever. Des. Quando eles escreverem. E o pretérito imperfeito, só que agora é do subjuntivo, não é do indicativo, ó. Não é do indicativo, é do subjuntivo. Pretérito imperfeito. É o pneu furado, ó. Pneu furado. Ó. Se eu escrevesse. Se tu escrevesse. Se ele escrevesse. Se nós escrevessemos. Se vós escrevesse. E se eles escrevessem. Pronto, pessoal. Não tem mistério. Isso aqui tem que saber muito bem. A minha dica. Voltando aqui pra mim. A minha dica, né? Olha só. Peguem vários verbos. E façam toda a conjugação. De diferentes conjugações. Peguem o verbo da primeira. Tipo. Sonhar. Peguem o verbo da segunda. Como escrever ou beber, né? E peguem o verbo da terceira conjugação. Como partir. Sorrir. Perfeito? E vejam direitinho como é que fica ali a forma verbal, né? Ó. A banca pergunta isso. Voltando pra cá. Voltando pra cá. Seguindo. Olha só aqui. Associa a segunda coluna, a primeira, relacionando as formas verbais aos respectivos tempos. Ó. Tempo. Tempo verbal. Tempo, tá? Nos quais elas se encontram. Aqui o modo, ó. O modo. A gente vai perceber que é sempre o quê? É o modo indicativo. Indicativo. Não é o subjuntivo, tá? Então é o modo indicativo. Que é o modo da certeza, né? Primeira coluna, vende, estava, repetiriam, agravará e foi. E a segunda coluna, ela vai pedir só o tempo verbal, né? Do modo indicativo. Vamos lá. Começando aqui. Vende. Ó. Agora, né? Agora. É o presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Opa, desculpa. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Presente do indicativo. Estava. Ó. Naquela época, eu estava cursando letras. Agora, não curso mais. Mas, naquela época, eu estava. Eu estava, tu estavas, ele estava. Pretérito, ó. Imperfeito. Imperfeito. Do indicativo, tá? Repetiriam. Eu repetiria, tu repetirias, ele repetiria, se ele tivesse interesse. Então, vai ser o quê? O futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Ah, e se fosse futuro do presente, como é que ficaria? Eu repetirei, tu repetirás, ele repetirá. E eles repetirão, né? Não repetiriam. Agravará. Ó, aqui está o futuro do presente, ó. Eu, amanhã. Eu agravarei, tu agravarás, ele agravará. E o foi, foi um fato passado concluído, né? Foi. Eu fui, tu foste, ele foi, que é o pretérito perfeito. Cuidado que o foi, né? Pode ser do verbo ser e pode ser do verbo ir. Eu fui ao cinema, ó. Eu fui ao cinema, do verbo ir, né? Eu fui aluno no passado. Hoje eu não sou mais. Eu fui aluno, né? Ele foi aluno. Vamos botar sempre no foi, né? Terceira pessoa. Ele foi aluno. Então, cuidado que é a mesma forma, tanto para o verbo ser, quanto para o verbo ir. Aqui é a mesma coisa, um materialzinho que eu fiz aqui para vocês. Ana leu o livro. Eu li, tu leste, ele e ela leu. Pretérito perfeito. Ana lerá o livro. Eu lerei, tu lerás, ele e ela lerá. Futuro do presente, amanhã, né? Ana lia o livro todas as manhãs, que era um hábito comum, que acontecia com regularidade. Então, é o pretérito imperfeito. Eu lia, tu lias e ele e ela lia. Ana lê regularmente. Então, presente. Eu leio, tu lês e ele e ela lê. Ana lerá o livro. Ó, ela lerá, futuro, lera, desculpa, desculpa, lera, lera, lerá já foi. Lerá é futuro do presente. Lera é o pretérito mais que perfeito. Ó, Ana já lera o livro. Ou ela já tinha lido. Tinha lido é a mesma coisa, é o pretérito mais que perfeito composto, né? Ou ela, eu posso substituir, eu tinha por havia também, como auxiliar, ó. Ela havia lido, tanto faz, né? E Ana leria o livro, se tivesse interesse. Eu leria, tu lerias. E ele e ela, então, é o futuro do pretérito. Tranquilo, pessoal? Vamos ver uma questãozinha mais outra. Assinale a alternativa, que contém um verbo, utilizado no texto, no pretérito perfeito do indicativo. Pessoal, pretérito perfeito, uma ação concluída no passado. Não continuou, né? Ela é um pretérito perfeito. Então, vamos lá. Eram, teve, tinham, existia e adotavam. É só pegar o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós, sois, eles são. Então, aqui é o pretérito imperfeito, ó. Como é que fica o pretérito imperfeito? Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eres, eles eram. Teve. Então, naquela época, né? Eu tive, tu tiveste, ele teve. Ontem, ó. Eu tive, tu tiveste, ele teve. É uma ação pontual, né? No passado. E, então, é o pretérito perfeito que ele quer. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Comer. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Beber. Eu bebi, tu bebesse, ele bebeu. Quer dizer, ontem, é uma ação que acabou, né? Ela não traz consequências agora para o presente. Não tem uma relação direta com o presente, né? Tinham. Eu tinha, ó. Pretérito imperfeito de novo. Naquela época, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Existia. Também pretérito imperfeito, ó. Naquela época, eu existia, tu existias, ele existia. Nós existíamos, vós existias, eles existiam. E adotavam, pretérito perfeito, né? Imperfeito também, desculpa, imperfeito, ó. Tudo aqui é imperfeito, ó. Eu adotava, tu adotavas, ele adotava. Nós adotávamos, vós adotávamos e eles adotavam. Mais uma. Assinale a alternativa e que contém corretamente o tempo e o modo. Agora, a banca pede o tempo e o modo. Do verbo crescia. Presente, bastante simples, né? Vamos pegar o verbo crescer. Presente, eu cresço, tu cresces, ele cresce. Ontem, eu cresci, tu cresceste, ele cresceu. Naquela época, eu crescia, tu crescias, ele crescia. Pronto, já está aqui, ó. Naquela época, então, naquela época é o quê? Pretérito imperfeito do indicativo, né? Se fosse o pretérito mais que perfeito, eu crescera, tu cresceras, ele crescera. Ou, eu havia crescido, tu havias crescido, ele havia crescido. E se fosse o futuro do presente, eu crescerei, tu crescerás, ele crescerá. E se fosse o futuro do pretérito, eu cresceria, tu crescerias, ele cresceria. Aqui que eu quero mostrar para vocês, já insisti muito isso em outras aulas. Mas, é muito cuidado com o verbo haver, em relação ao verbo existir. O verbo haver, quando ele significa existir, quando ele significa existir, ele é o quê, ó? Ele é impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito. Oração sem sujeito. Ou, né, sujeito inexistente. Exemplo. Há muitos problemas de gestão pública. Há. Cadê o sujeito? Oração sem sujeito. Mas, o verbo haver é um verbo transitivo direto. É um VTD, como vocês já devem ter olhado o nosso material. E o VTD vai gerar um OD. Então, muitos problemas de gestão pública, objeto direto. Agora, devem, existem muitos problemas de gestão pública. Então, eu posso existir alguma coisa? Não. Não. Então, existir é um verbo intransitivo. Intransitivo, mas ele tem sujeito, tá? Mas, cadê o lugar de sujeito? Não é aqui, professor? Não é no início? É. Mas, aqui, geralmente, quando a gente usa o verbo existir, né? A gente coloca o sujeito pós-posto, depois do verbo. Então, existem muitos problemas de gestão pública. Muitos problemas de gestão pública, faz parte, significa, tem a função de sujeito. O sujeito pós-posto, porque vem depois do verbo. Então, por que que existem? Porque muitos problemas, é uma questão de concordância, né, gente? Muitos problemas existem. Aí, se eu colocar, por exemplo, uma locução verbal, né? Deve haver, ó, deve auxiliar. Haver é o principal. É deve haver ou devem haver? Não. É deve haver. Singular, ó. Singular, ó. Por quê? Porque não tem sujeito. Agora, devem existir, por que que é plural aqui? O auxiliar vem no plural. Porque tem sujeito. Muitos problemas devem existir. Mas, cuidado, que o verbo haver pode ser também, pode não significar existir, ó. Eu hei de conhecer a Ásia. Vocês hão de passar no concurso. Eles haviam lido a apostila, né? Eles haviam lido, ó. Eles haviam, tem sujeito, tá? Então, muito cuidado. O verbo haver, sim, ele pode ter sujeito, ó. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, nós haveis e eles hão. Só que é muito pouco conjugado, né? Vamos lá? Olha só. Como se reescreveria a frase, apesar de apresentarem parcela, representarem, desculpe, parcela grande das exportações globais, não deverá haver escassez. Se a palavra escassez fosse substituída por, ó, cenários de falta de produto, cenários, ó, cenários, né? É um substantivo, né, ó, masculino, plural, os cenários, né? Vamos lá. Só que, onde é que tá aqui? É o verbo haver, é o verbo haver, ó. Só que o verbo haver, quando ele significa existir, ele é o quê? Ele é impessoal. Impessoal. Então, ó, não, ó, haverá. Não haverá. Tá vendo, ó? Haverão, não. Não pode ser plural. Não pode ser plural. Ele tem que ficar sempre na forma, né? Então, como é que ficaria? Não haverá cenários. Não haverá cenários. Porque o que que vai ser cenários de falta de produto? O que que vai ser cenários de falta de produto? Objeto direto. Não haverá o quê? Cenário, né? Então, não deverá, não deverá o quê? Haver. Não deverá haver, ó. Não deverá haver, porque tá bem impessoal. Não deverá haver cenários. Deixa eu ver aqui. Essa daqui vai ser, esse aqui vai ser o nosso gabarito. Não deverá haver cenários. Não haveriam cenários? Não. Não haveria. Não haveria cenários. Ou haverá, né? Porque daí, desculpa, não haverá. Singular. Não haverá cenários. Aqui haveria, né? Não, não. Aqui teria que ser haveria, né? Porque tá no haveriam. Teria que ser haveria. Singular. Haveria. Singular, tá? Apesar tal, não deverão haver. Como é que fica? Não deverá haver. Não deverá haver. Aqui eu coloquei pra vocês, pessoal, o verbo haver. Em todos os tempos, né? Não, só no indicativo, né? No modo indicativo, mas em todos os tempos de indicativo. Eu, ei, tu, há, ele, há. Nós, havemos, mas, haveis, eles,ão. Eu, haverei, tu, haverás, ele, haverá. Eu, haveria, tu, haverias, ele, haveria. Futuro do pretérito. Ontem. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Pretérito e perfeito. Naquela época. Eu havia, tu havias, ele havia. E o mágico e perfeito. Eu ouvera, tu ouveras, ele ouvera. Ouvera. Vamos lá? Vamos seguindo. Cuidado com isso aqui. Isso aqui cai muito em prova, ó. A banca vai colocar assim, ó. Aconteceram muitas dificuldades durante o estudo. Ela vai querer que vocês digam que muitas dificuldades seja objeto direto. Agora, vocês vão analisar o verbo acontecer. Eu posso acontecer alguma coisa? Vamos voltar aqui pra mim, né? Tipo assim, ó. Eu posso acontecer alguma coisa? Não. Alguma coisa acontece. Então, o que vem depois do acontecer vai ser o sujeito pós-posto. Como, por exemplo, ali, ó. Aconteceram muitas dificuldades durante o estudo. Então, muitas dificuldades durante o estudo aconteceram. Ó, o verbo intransitivo. Não confunde com objeto direto. E aí vai também o verbo ocorrer. Eu posso ocorrer alguma coisa? Não. Então, ó. Ocorreram muitas dificuldades. Surgir. Eu posso surgir algo? Não. Surgir também é intransitivo. E o sujeito vem depois. Então, muitas dificuldades surgiram. Ou surgiram muitas dificuldades. Existiram muitas dificuldades. E por aí vai, tá, pessoal? Aqui tá o material pra vocês, ó. Ocorreram muitas dificuldades. Opa. Ocorreram muitas dificuldades. Aconteceram muitas dificuldades. Surgiram muitas dificuldades. Existiram muitas dificuldades. Todos esses verbos aqui são o quê? Verbos intransitivos. Muitas dificuldades sempre é um sujeito que vem depois. Um sujeito pós-posto, né? Vamos lá. No trecho. Em pouco tempo, começaram as queimadas. As queimadas exerce a função sintática de... Então, ó. As queimadas começaram, ó. Não confundir com VTD. É um verbo intransitivo, ó. As queimadas começaram. Elas iniciaram, né? Elas iniciaram, começaram. Então, as queimadas vai assumir a função sintática de sujeito dessa oração. Porque o verbo começar é um verbo intransitivo e o sujeito veio pós-posto, depois dele, né? Mas a gente pode colocar na ordem direta que fica mais fácil ainda, né? Vamos lá, pessoal. Classificação do sujeito. Vamos dar uma... Vou botar a minha imagem aqui rapidamente. Sujeito sempre cai. Quase toda prova tem uma questãozinha de sujeito. Então, vamos lá. Quais são os tipos de sujeito? Eu fiz o material para mostrar para vocês, para a gente revisar bem esse conteúdo. Sujeito simples, expresso, né? Eu sou o candidato. Só tem um núcleo, eu. Sujeito simples, está ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que fica. Ah, então. Sujeito simples, ó. Eu. Sujeito eu. Eu sou o candidato. Sujeito composto, Ana e Paulo e Pedro, são candidatos, ó. Por que que é composto? Tem dois núcleos. O primeiro núcleo, Ana. E o segundo núcleo, Pedro. Então, o núcleo 1 e o núcleo 2. O composto tem que ter dois ou mais núcleos, né? Para ser composto. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Ele tem três nomes, tá? Tanto faz. Ó, sou o candidato. Que sujeito é esse? Por que que ele é oculto? Porque ele está escondendo o eu. Quem é? Sou eu, ó. Eu sou o candidato. Então, pela desinência do verbo, né? Pela forma verbal, eu sei que só quem é candidato sou eu. Ele não sou, nós não sou, eu sou o candidato, né? Agora, o sujeito é um pouquinho mais difícil, que é o oracional. Tem que estar num período composto, né? Ó. É necessário isso. Ou seja, que ele estude. É necessário que ele estude. Que ele estude é o sujeito, ó. É o sujeito do é necessário, ó. É. É um verbo de ligação, né? É. E o necessário é o predicativo do sujeito. Então, isso é necessário, ó. Estão vendo aqui, ó. É necessário isso. Isso é necessário. Então, que ele estude é um sujeito, só que a gente chama de sujeito oracional, porque ele tem um verbo, tá aqui, ó. Estudar, ó. Então, vai ser classificado como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela tem a função de sujeito. E temos ainda o sujeito indeterminado, ó. Ó, eu não sei quem praticou a ação, ó. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ou eu não quero dizer. Eu não sei, ou eu não quero, não posso dizer, não posso, não quero dizer quem praticou a ação, tá? Então, é um sujeito indeterminado. Tem três maneiras de indeterminar o sujeito. Terceira pessoa do plural sem referente, exemplo, roubaram a minha moto, ó. Terceira, eles, né, eles roubaram. Terceira pessoa, ó. Terceira pessoa. Só que eu não sei quem foi, roubaram a minha moto, ó. Então, é o sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural sem referente. Mas eu também posso indeterminar o sujeito quando eu coloco o C, sendo um índice de indeterminação do sujeito, ó. Precisa-se de auxiliares. Eu não sei quem precisa, ó. Precisa-se de auxiliares. Esse C aqui, ó, é um índice de indeterminação do sujeito. Não se confunde com partícula passivadora. Aí vai ser um sujeito paciente, tá? Como, por exemplo, ó. Vem, dêem, cê, casas. Aí é diferente. Esse C aqui vai ser uma partícula passivadora, ó. Casas é o sujeito, casas são vendidas. É o sujeito paciente, mas é um sujeito, né? E a última opção é o verbo no infinitivo, impessoal, ó. Beber água é saudável, ó. Beber água é isso, né? Isso é saudável, ó. Isso. Então é uma oração subordinada. Acaba sendo, né, uma oração subordinada, substantiva e subjetiva. Por que que ela é subjetiva? Porque ela tem a função de um sujeito. Certinho? Tá tudo bem aí, Verediana? Legal, vamos tocando, né? Vamos participando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Agora, ainda pra classificação do sujeito, o sujeito pode ser inexistente. Ele não tem sujeito. Ou, também eu posso dizer, ó, oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. É a mesma coisa. Então, eu posso ter com o verbo haver, fazer, né? Chega de, basta de e o verbo ser. Mas vamos lá. O verbo haver no sentido de existir, ó. A gente já viu isso, ó. Há 30 alunos na sala, ó. Então, oração sem sujeito. Existem 30 alunos na sala. Daí sim, aqui tem sujeito, ó. 30 alunos na sala. Existem. Daí sim. Daí, mas eu tô olhando só o verbo haver, tá? Pedro se formou há 15 anos, ó. Há 15 anos, oração sem sujeito. Fazer no sentido de tempo decorrido, ó. Faz 15 anos. Daí, né? Faz 15 anos ou há 15 anos. Igual, né? Que Ana se formou. No inverno, faz muito frio, ó. Fenômeno de natureza, ó. Faz muito frio. O que deu o sujeito? Oração sem sujeito. Fenômeno de natureza. Ontem choveu o dia todo, ó. Choveu. Oração sem sujeito. Agora, cuidado aqui, ó. Ontem choveram críticas na reunião do condomínio. Aí, ó. Críticas choveram. Por quê? Porque aqui o verbo chover não está sendo usado no sentido objetivo. Não está sendo usado no sentido denotativo. Ele está sendo usado no sentido conotativo, metafórico. Aí eu vou admitir o plural, ó. Choveram críticas, tá? E o sujeito vai ser críticas. Cuidado, tá? Chega de, basta de. Chega de tristeza, basta de problemas. Oração também sem sujeito. Sujeito inexistente. Ou o verbo ser indicando data, hora e distância. Hoje é dia... Hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20 de novembro. Novembro. Né? Não atualizar a data aqui. 20 de novembro, ó. São duas horas da tarde. Não. Na realidade, se a gente olhar o relógio mesmo, são 18 horas e 35 minutos, né? Então, ó. Então, ó. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Cuidado aqui, ó. Normalmente a banca vai apresentar uma oração na ordem inversa. Um período, né? Período composto, às vezes. Aqui não. Aqui é período simples. Na ordem inversa. O que é a ordem direta? O que é a direta? É o sujeito, o verbo, o seu complemento, que pode ser um OD, um OI, por exemplo, né? Ou um outro, né? E aqui um AADVB. Normalmente essa é a lógica, né? Da ordem direta. A posição canônica. Conhecida por todos como sendo a ordem direta. Só que daí a banca, ela vai colocar na ordem inversa. Ela vai mudar essa ordem, né? E uma dica bastante interessante, pessoal. Toda vez que tiver uma preposição, ó. Preposição. Essas duas estruturas aqui não podem ser sujeito. Ah, mas pode ser o quê, professor? Ah, pode ser um objeto indireto, porque tem preposição. Pode ser um agente da passiva. Pode ser um complemento nominal. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, se isso daqui não é o sujeito, isso aqui não é o sujeito, qual é o sujeito dessa oração, ó? Da impessoalidade também decorre a vedação. Então, tá aqui, ó. A vedação. Esse aqui vai ser o sujeito. Como é que ficaria? Vamos lá, ó. Olha só como ficaria. A vedação. A promoção pessoal. Isso aqui é um complemento nominal, né? Ó, ele é preposicionado. Isso aqui é a crase, né? Então, a vedação disso também decorre de quê, ó? Da impessoalidade, ó. Verbo transitivo indireto. Objeto, objeto indireto. Objeto indireto. E aqui é um complemento nominal. Virou? Complemento nominal é sempre preposicionado e objeto indireto também é sempre preposicionado, né? Então, façam isso, né? Que vai dar certinho na hora da prova. Vamos voltar pra cá? Vamos voltar pra cá. Só vou tirar pra gente perceber, né? As mutretas que as bancas fazem, né? Pra enganar o aluno. Objeto direto, objeto indireto. Tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Olha só aqui. A inflação gera o quê? O que que a inflação gera? Verbo transitivo direto. O que que ela gera? Preocupações. Objeto direto. Tranquilo. Qual é a diferença do objeto direto pro indireto? Objeto indireto, ele é, ele tem preposição. Então, aqui não tem preposição, não. A inflação gera, vou fazer a pergunta aqui, né? O quê? O que que a geração, a inflação gera? Preocupações, né? Agora, a inflação agrada aos especuladores. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Daí a pergunta vai ser a quê? Ou a quem, né? Porque são pessoas a quem a inflação agrada? Aos especuladores. Então, aqui eu tenho o quê? Objeto indireto. Só pra diferenciar o direto do indireto, né? Agora, cuidado, pessoal. Olha só aqui, ó. Quero mostrar aqui pra vocês. O verbo agradar, daí é uma questão de regência, ó. Ana agradava o seu gatinho. Mas como que é VTD aqui, professora? Lá em cima é VTI. Claro, o agradar no sentido de fazer carinho, né? Pegar um animal e acariciá-lo, no caso aqui do exemplo, ó. Ana agradava o seu gatinho. O seu gatinho vai ser objeto direto. Agradava o quê? O seu gatinho, né? O quem, né? Mas o quem é usado pra pessoa. O que é usado pra coisa. Então, o seu gatinho, o seu gatinho, né? Então, aqui ele é um VTD, o agradar é um VTD e um AD. Então, muito cuidado, pessoal, com a questão da regência. Regência. Aqui é a questão da regência verbal, né? Porque é o verbo que está regendo. O verbal não é nominal. Então, agradar no sentido de satisfazer, ela é transitivo e indireto. E a preposição regida é A. Por exemplo, será que esta aula está agradando aos espectadores do Energia? Aos alunos do Energia? Então, é VTI, OI, né? Agora, se eu quiser fazer um agrado no meu cachorro, então, o professor agradou o seu cachorro. Quer dizer, ele foi lá, fez um carinho, né? Deu uma atenção pra ele e assim vai. Legal? Complemento nominal também, cuidado, que cai bastante, né? O que é um complemento nominal? O complemento verbal, ó, o complemento verbal, são dois, objeto direto e objeto indireto, que a gente acabou de ver. Já o complemento nominal, ele não vem de um verbo, ele vem de um nome. O que é nome? Substantiva, adjetiva, adverbio. Quando? Quando eles não tiverem sentido completo. Aí vão precisar de um complemento. Exemplo, Pedro tinha orgulho. Orgulho, o que ele tinha? Orgulho, objeto direto. Só que orgulho é um substantivo abstrato. Ele vai precisar de um complemento. Orgulho da mãe. Então, da mãe vai ser o complemento nominal. Perceba aqui, a preposição, o complemento nominal é sempre, sempre, sempre preposicionado. D mais A vai dar, dá. Então, a preposição é D. Preposição, ó, prep. Preposição. Ana tinha confiança nos termos contratuais. O que ela tinha? Confiança. Confiança vai ser um substantivo também. Só que quem tem confiança, tem confiança em alguma coisa. Então, vai gerar o quê? Em que ela tinha confiança? Nos termos contratuais. Então, o que é o NOS? É a preposição EM mais OS. Então, aqui, ó, um complemento nominal. Perfeito, pessoal? E também um advérbio pode gerar um complemento nominal, ó. Eles revelaram os motivos relativamente aos fatos. Relativamente a quê? Ao fato. É um fato só, né? E Pedro estava alheio, alheio adjetivo. Ele estava alheio. Alheio a quê, ó? Aos acontecimentos. Então, é complemento nominal. Volto a repetir, pessoal, aqui, ó, que o complemento nominal, ele vem de um nome, de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. E ele é sempre preposicionado. Legal, né? Perfeito. Vamos lá, então. E o agente da passiva é bem tranquilo. Como função sintática, né? A frase deve estar na voz passiva. Exemplo. Ana é picada pela abelha africana. Ana fez alguma coisa? Não. É o sujeito paciente, mas ela é sujeito, tá? Ana é picada. Agora, na voz ativa, a abelha africana pica Ana. Pica Ana. Então, ó, a abelha africana é o sujeito, na voz ativa, né? O que que a abelha faz? Ela pica, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Quem ela pica? Ana, objeto direto. Lembre-se que, para eu transformar uma estrutura ativa numa passiva, o que é objeto direto na voz ativa, vai virar o quê? Vai virar um sujeito paciente, ó. Ana é picada pela abelha. O que é agente da passiva, ó, pela abelha africana, vai ser o quê? Vai ser o sujeito da voz ativa. Então, a abelha, a abelha africana pica Ana. Ah, mas, professor, por que que o verbo ficou picada, é picada, né? Porque, olha só aqui, pessoal, o verbo picar aqui está no presente. Então, ó, é, tem que estar no presente. Agora, vamos pensar assim, ó, a abelha africana picou Ana. Aí, o que que é? Pretérito perfeito. Eu piquei tu picasse e ele picou, né? Pretérito perfeito. Então, Ana foi, daí vai ter pretérito perfeito também, ó. Ela foi picada. Muito cuidado que a banca faz direitinho, a transformação só muda. O que que ela vai fazer ali, ó? Ela vai mudar, pessoal, olhando aqui, ó. Ela vai mudar o quê? O tempo ou o modo do verbo. A estrutura está perfeita. Aí, o aluno cai feito um patinho. Não. Se é presente, vai ter que, o verbo ser vai ter que presente. Se for pretérito perfeito, pretérito perfeito. Se for imperfeito, imperfeito. Tem que ser exatamente, né? Na mesma proporção. Vamos lá? Vamos seguindo, então? Vamos seguindo pra continuar aqui com a nossa revisão, né? E o adjunto adnominal? E o adjunto adnominal? Opa! Vamos lá, cai bastante também, ó. O adjunto adnominal é uma função sintática. Tudo isso que a gente está vendo aqui é a sintaxe, né? E a gente está vendo o quê? As funções sintáticas. Que os termos podem exercer nas orações. Funções sintáticas. Então, o adjunto adnominal, o que que ele vai ser? Morfologicamente, é um artigo. Pode ser um adjetivo. Pode ser um pronome adjetivo. Ou pode ser um numeral adjetivo. Então, esse é o adjunto adnominal. É um termo muito, muito, muito dependente de um termo substantivo. Porque ele vai qualificar, ele vai quantificar, né? Ele vai modificar esse substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele não tem uma função nuclear. Ele está ligado a um núcleo. Que núcleo? Ah, pode ser um núcleo do objeto direto. Pode ser um núcleo do sujeito. Pode ser um núcleo do objeto indireto. Vamos olhar aqui a frase que eu montei aqui para vocês. As tuas duas amigas argentinas compraram três chocolates amanteigados. Vamos lá aqui. As tuas duas amigas argentinas, isso aqui é o sujeito, né? O que que elas fizeram? V, T, D. Compraram. Compraram o quê? Três chocolates amanteigados. Objeto direto. Ótimo. Essa é a estrutura mais simples, né? Agora, qual é o núcleo do sujeito? Amigas. Que é o quê? Na morfologia é um substantivo, né? É um substantivo. Ó, as amigas, tuas amigas, duas amigas e amigas argentinas vão estar ligados a um núcleo amigas. Então, vão ser o quê? Vão ser adjuntos adnominais. Ó, tudo a A, adjunto adnominal. Tudo adjunto adnominal. As vai ser artigo, tuas pronome adjetivo, duas numeral adjetivo e argentinas adjetivo. Então, ó, o que que pode ser a adjunta adnominal? Artigo, adjetivo, numeral adjetivo e pronome adjetivo. Já tá tudo explicadinho aqui nessa... Mas o que que elas compraram? Três chocolates. Qual é o núcleo do objeto direto? Substantivo. Tem que ser um substantivo, né, pessoal? Aqui é um B, substantivo. Chocolates, né? Três chocolates, ó, numeral. Amanteigados adjetivo, ó. Chocolates amanteigados. Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, o que que eu vou ter? O chocolate é o núcleo do objeto direto. Então, o três e o amanteigados vão ser o quê? Ó, três adjunta adnominal e amanteigados adjunta adnominal. E aí, agora vão botar assim, e a camada da morfologia? Tá tudo aqui em cima, ó. Ó, ó. Tá tudo aqui em cima, as flechinhas ali. Opa, desculpa. Todas as flechinhas ali, ó. Artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral adjetivo vão assumir as funções sintáticas, porque isso aqui é morfologia, né? Isso é morfologia. E essa análise toda aqui, ó, é análise sintática. Aqui eu estou falando de morfocintase. Eu fiz uma análise morfológica, a parte aqui de cima, né? E depois eu fiz a análise sintática, a parte aqui de baixo. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá? Vai ter questãozinha de acentuação gráfica? Vai ter questãozinha de acentuação gráfica, tá, pessoal? Então, já vou colocar aqui a minha imagem. Quase toda prova tem. Normalmente, a banca coloca as palavras e algum grupo de palavras para ver se elas têm ou não acento. Esse é um tipo. O outro tipo de pergunta que a banca propõe, promove, ela quer saber se é a mesma regra ou se é a regra diferente. Então, basicamente, tem que saber as sete regras, né? São sete regras e as características de cada uma, as exceções envolvidas em cada uma. A banca gosta de exceção, eu falei já isso para vocês, né? Então, vamos olhar aqui o material que eu preparei sobre acentuação gráfica. Eu botei tudo numa lâmina só, né? Vamos lá? São sete regrinhas. Você já conhece muito bem as regrinhas, né? Então, olha só, são sete regras. Sete regras. Regra 1. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, 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 pessoal. Olha só. Dialogo. Século. Exito. Para quem não pegou a aula ainda de acentuação, ó. A proparoxítona, quando eu acento, é a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima da direita para a esquerda, né? Então, elas são todas as proparoxítonas que são acentuadas, né? E as paroxítonas todas são? Não. As paroxítonas são as terminadas no roxinol. O que é o roxinol, ó? R, L, X, I, N e assim vai, ó. Possível. Paroxítona terminada em L. I, Fem, paroxítona terminada em N. Níveis, paroxítona terminada em Ditongo. Locus, paroxítona terminada em Us. Repórter, paroxítona terminada em R. Biceps, paroxítona terminada em PS. Faltou aqui botar um táxi, né? Táxi. Por que que táxi tem acento? Paroxítona terminada em I. Então, essa é a regrinha das paroxítonas. E as oxítonas todas são? Não. Só as terminadas em A, E, O, em ENS, ó. Está, oxítona terminada em A, até oxítona terminada em E. Pensá-los, ó. Oxítona terminada em A, seguida do pronome. Esse los aqui, ó, é o pronome oblíquo átomo. Então, ó, pensar. Analisa a palavra até antes do pronome, né? Pensá-los, é uma oxítona terminada em A. Capô, oxítona terminada em O. E também as oxítonas podem ser terminadas em ENS, ó. Alguém, parabéns. Perfeito. E os monossílabos tônicos, o que que eles são? Tem regrinha pra ele? Tem regrinha pros monossílabos, ó. São, o que que é um monossílabo? Uma palavra formada por uma só sílaba. Então, ó, má-fé, má-fé. Então, é uma palavra composta, né? Mas são duas sílabas, ó. São um monossílabo aqui porque ela é formada por duas, ó. Má-fé, ó. Dá-los. Dá-los. Esse los aqui também é o poa. Pronome oblíquo átomo. Então, é o dá. Dá é o monossílabo tônico, ó. É. Monossílabo tônico. Três. Monossílabo tônico, ó. Mês. Monossílabo tônico. E o plural tem acento? Meses. Não, ó. Meses não tem acento, ó. Mê-zes. Porque também não é monossílabo. Mês é monossílabo. Mês não, né? E assim vai. Agora, essas regrinhas são, envolvem um pouquinho mais de raciocínio, ó. Os hiatos I e U, né? Então, ó. Qual é a regra? Quando houver um hiato, o I formado pelo I ou pelo U, O que é um hiato? Vogal mais vogal. Lembre-se que as vogais se odeiam. Cada uma tem que ficar numa sílaba. Elas não podem ficar lado a lado, né? Então, ó. Da I. Vogal mais vogal, ó. Da I. Por que que da I tem acento? Regra dos hiatos I e U. Não tem nada a ver com oxítona terminada em I. Porque oxítona terminada em I não recebe acento, né? Ó. Incluíam, ó. Ó. Regra do hiato I, ó. Incluíam. A regra diz o seguinte. O I ou o U tem que ser tônicos, formarem sílabas sozinhos, não pode ter NH depois, não pode ter de tongo antes, quando elas forem para oxítonas e não podem repetir vogal. Ó. Genuína, ó. Regra dos hiatos I e U. Graúdo. Regra dos hiatos I e U. Aí as pessoas pensam assim. Ah, Itajaí, Itajaí. Por que que Itajaí tem acento? Porque regra dos hiatos I e U, ó. Não tem nada a ver com oxítona, ó. I. Ta. Ja. I. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem de tongo antes e não repetir vogal. Ó. Por que que não pode ter NH depois, ó. Tainha. Ó. Tainha, ó. Tainha, ó. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, mas tem NH depois. Então, Tainha não tem acento, ó. Por que que não pode repetir vogal, ó. X. I. Ta. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem de tongo antes, mas o que aconteceu? Repetiu vogal. Então, xiita não pode, ó. Juba. Juba, que é um arbusto, também não pode, ó. Agora, cuidado que tem uma palavrinha que eles colocam muito, tá, ó. Feiura. Feiura. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, mas tem um de tongo antes, olha aqui, ó. De tongo, ó. Tem um de tongo antes. Então, feiura não tem mais acento, ó. E também, uma outra palavra que cai muito é boca e uva, que é uma árvore, ó. Bo-ca-i-u-va. Ó, U é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, mas o que aconteceu, ó. Vogal, mas semi-vogal, ó. Isso aqui é um de tongo, ó. Então, boca e uva não tem mais acento pela nova regra. E a regra dos de tongos abertos, OI, EL e EI. Então, não tem mais, tá? Vamos ver alguns exemplos? Ó, opa, desculpa. Ó, de tongo aberto, OI, constrói. De tongo aberto, EI, bacharéis. Opa, né? De tongo aberto, EL, fogaréu. Então, essas palavras, por que elas são acentuadas? Por serem oxítonas? Não. Elas são acentuadas por serem de tongos abertos, OI, EL e EI. Agora tem uma mudança, tá? Na regra. Se ela for paroxítona, não tem acento. Caiu o acento das paroxítonas. Com esses de tongos abertos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o exemplo clássico do herói, ó. E, herói. De tongo aberto, OI, ó. Por que que herói é acentuado? No caso da regra dos de tongos abertos, OI. Tá? Pode ser plural, pode. Heróis, não tem problema nenhum. Agora, heróico vai ter acento? De tongo aberto, OI, ó. Herói, OI, OICO, né? Não é heróico. Heróico é aberto. De tongo é aberto. Heróico. Heróico não tem mais acento. Por quê? Porque ela é paroxítona. A mesma coisa é ideia, ó. I-de-ia, ó. Ideia. Antes do acordo ortográfico, essa palavra tinha acento. Agora, não tem mais, tá? Então, ideia não tem mais, ó. A-se-m-blé-a-se-mblé-ia. A-se-mblé-i-be-ia. A-se-m-blé-ia não tem mais. De tongo aberto, não tem mais. Então, tá. E, por último, a última regrinha é o acento diferencial, ó. Ele pode, para diferenciar, ó. Diferenciado, ele pode. Pode é presente, pode é passado. Pretérito perfeito, né, ó. Ele pode ir ao cinema agora, presente do indicativo. Ontem, ele pode ir ao cinema. Pretérito perfeito. Por preposição, por verbo, ó. Ele vai pôr aquele caminho, preposição, e ele vai colocar, ele vai pôr as coisas em ordem. Verbo, o verbo tem acento, tá? E, por último, os verbos ter e vir, para diferenciar a terceira pessoa do singular em relação à terceira pessoa do plural. Ele tem singular, eles têm plural. Ele vem singular, eles vêm plural. Pessoal, isso aqui é toda a regrinha, dê uma olhadinha antes de ir para a prova, né, para deixar isso na memória recente. Vamos pegar aqui, então, a questão. A exemplo de espanhóis, algumas regras de acentuação gráfica não mudaram com o novo acordo ortográfico. A sinalha alternativa correta é que contém uma palavra que também não perdeu o acento. Ó lá, que é não perdeu o acento, ó. Heróis, tá aqui, heróis tem acento, heróis. O que não vai ter acento, ó, heróico não tem mais acento. Joia, ó. Joia. Joia, né, joia. Não tem mais acento porque é paroxítono, né? É um ditongo aberto? É um ditongo aberto. Mas é paroxítona, então não tem mais para paroxítona, né? Jiboia também não tem mais, ó. Jiboia não tem mais, ó. Jiboia, ó. Jiboia, né, jiboia. Oi, de tongo aberto, oi. Mas ela é paroxítona, daí não tem mais, ó. E a mesma coisa com paranoia, ó. Paranoia, ó. Noi. Não tem mais porque ela é parox. Então o acento caiu para as paroxítonas. Mas continuou nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Por exemplo, quer ver, ó. O ferimento dói. Ele dói, ó. O ferimento, ele, o ferimento dói, ó. De tongo aberto, oi, em monossílabo tônico. Ó, herói. De tongo aberto, oi, no, nas oxítonas. Nas oxítonas. Então, olha só as palavras que perderam o acento. Geleia, boleia, cefaleia, centopeia, coméia, coreia, diarreia, ideia, traqueia, prosopopeia. Ou oi, né, de tongo aberto, oi. Benzoico, paranoia, desapoia, paranoico, dicroico, espermatozoide, flavonoide, geóide, ó. Heróico, perdeu, né, ó. Jiboia, perdeu, que é a nota aqui, ó. Heróicos, jiboia, né. Alcaloide e tramóia. Então, é isso aí, né, pessoal. Não vamos cair nas armadilhas. Vamos lá, agora. Já estamos indo para o finalzinho, mas temos ainda meia hora. Olha só, quanta coisa boa a gente vai ver aqui, ó. Vou botar aqui a minha imagem. Ó, toda prova tem uma questão de sintaxe do período composto. Então, o que que diferencia a sintaxe do período simples para a sintaxe do período composto? Na sintaxe do período simples, nós analisamos o quê? As 12 funções sintáticas. Correto? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, a gente está passivo. A gente viu tudo isso agora. Adjunto é de nominal, adjunto é de verbal, aposto e vocativo. E ainda, predicativo de sujeito, predicativo de objeto. Então, isso na sintaxe do período simples. Vai cair uma questãozinha da sintaxe do período simples? Vai cair uma questãozinha. Então, dá uma olhadinha, dêem, né, uma olhadinha nas 12 funções sintáticas. Mas, agora, na nossa aula, a gente vai ver o quê? A gente já viu algumas funções sintáticas, né? A gente já viu o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e vimos adjunto é de nominal. Aposto, vocativo e adjunto é de verbal, predicativo de sujeito e predicativo de objeto, a gente não viu. Que também não dá tempo de fazer toda essa revisão. Mas, também são funções que merecem a nossa atenção. Agora, na sintaxe do período composto, o que que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o processo de composição, né? De o quê? De um período composto. Daí, nós temos dois processos. Nós temos o processo chamado de coordenação. Coordenação. E um processo chamado de subordinação. Caio. Toda prova, ó, já vi prova com mais, com duas questões sobre esse conteúdo. Duas questões, tá? Vamos lá. Na coordenação, a coordenação é mais simples, porque as orações são independentes, elas não têm função sintática uma em relação às outras. Na coordenação, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as... Sempre quando eu falo em período composto, eu vou ter uma oração, que seria a oração 1. E aqui eu tenho, vamos supor, a oração 2. E aí, o que que eu vou fazer? Qual é o conectivo, né? Qual é o elo? Qual é a ligação entre a oração 1 e a oração 2 no período composto? Normalmente, normalmente é a conjunção, tá? Mas não só. Então, o que que vai ligar uma oração à outra? Normalmente é uma conjunção. Ah, mas pode ser outra? Sim. Pode ser o quê? Pode ser um pronome relativo, a oração vai ser adjetiva. Mas vamos trabalhar aqui mais com a conjunção, né? Tá, vamos ver. Na coordenação, quais são as conjunções que eu tenho, ó? Aditiva. Adversativa, eu vou abreviar para ficar mais rápido, tá? Aditiva, adversativa, alternativa, alternativa, explicativa, a explicativa, né? E a conclusiva. 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 Então, são essas cinco, que a gente já vai... Vou fazer uma revisãozinha bem rápida, tá? Isso na coordenação. Já na subordinação, aí, nós vamos ter três subordinações, tá? São três tipos, são três, né? Nós vamos ter as orações... Substantivas. Nós vamos ter as orações adjetivas, daí sim, o conectivo vai ser um pronome relativo. Adjetivas. E nós vamos ter as adverbiais, que a gente vai estudar agora, porque cai muito mais adverbial do que as outras, né? Então, a... Ad... Ad... Adver... Bi... Adverbiais. Substantivas, adjetivas, adverbiais, ó. Lembrando que as substantivas... As substantivas e as adjetivas, o conectivo, a conexão é feita como? Com o quê? Com conjunção. Já as adjetivas não vai ser uma conjunção. Vai ser o quê? Vai ser um pronome relativo, ó. Vai ser um pronome relativo. Adjetiva. Aí, adjetivas são de dois tipos, né? Ou explicativa ou restritiva. Mas vamos lá, pessoal. Mostrando o material aqui, já está bem completinho aqui para vocês, ó. Então, sintaxe do período composto, conjunções coordenativas. Aditiva. O calor fez vítimas e os eventos extremos são cada vez mais frequentes. Então, esse E aqui, ele é aditivo, né? É um E aditivo. Vamos botar para cá. Isso, Tom. Isso, Tom. E, ó. As condições aditivas mais comuns são o E e o Nem. O Nem é negativo e o E é afirmativo, né? Adversativa. O calor fez vítimas, mas a temperatura deve baixar neste mês, né? Então, é mais, porém. Posso substituir por mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Alternativa. As autoridades ou tomarão medidas preventivas, ó. Ou tomarão medidas preventivas, ou as consequências serão desastrosas. Então, é a alternativa. A alternativa, né? Explicativa. Os eventos extremos serão cada vez mais frequentes, porque estamos enfrentando o aquecimento global. Pois. Posso substituir o porquê por pois? Posso. Posso substituir por por quanto, que é uma conjunção arcaica, ó. Por quanto posso? Por quanto. Por quanto. Cuidado que é pegadinha quando eles colocam por quanto, né? E conclusiva, é quando eu vou concluir, né? É o portanto, ó. O aquecimento global está produzindo eventos extremos, portanto, deve estar na agenda de todos os países, ó. Portanto, ó. Logo. Logo. Portanto, né? Então, logo. Então, também. Então, essas são coordenativas. Aqui está o slide todo, completinho, né? Com relação a todas as... A todo o período composto por subordinação, ó. Então, eu tenho seis substantivas. Qual é o conectivo? Conjunção integrante, ó. Ela pode ser uma oração subordinada. Substantiva, subjetiva. Substantiva, objetiva direta. Substantiva, objetiva indireta. Substantiva, completiva nominal. Substantiva, predicativa. E substantiva, apositiva. Mas não é isso que a gente vai ver aqui agora. As adjetivas são duas, tá? Dois tipos. Qual vai ser o conectivo? O pronome relativo. Então, a adjetiva eu tenho ela no formato restritivo, não tem vírgula. E explicativo, com vírgula. Mas também a gente não vai entrar nisso, porque a gente tem que correr, né? Nós temos ainda alguns tópicos para ver, como a questão da crase, né? Vamos lá. E também temos as adverbiais, que a gente vai estudar agora, ó. Porque elas caem mais. São nove adverbiais. E qual é o conectivo? Quem é que vai fazer a ligação da adverbial? Uma conjunção adverbial. Que pode ser o quê? Causal, concessiva, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, temporal, final e proporcional. Ufa! Vamos lá? Vamos ver. Vamos lá. Aqui está tudo de novo, né? Só para vocês observarem. Vamos lá. Eu fiz tudo numa lâmina só para ficar mais dinâmico, né? Vocês vão identificar, então. A proporção que caminhávamos, nós ficávamos mais perdidos. A proporção que? A medida que? Qual é a ideia passada, transmitida nesse período composto por subordinação? Ah, exatamente. Proporcional. Existe uma proporção. Posso substituir a proporção que por a medida que? Posso, ó. A medida que caminhávamos, nós ficávamos mais perdidos. Quanto mais caminhávamos, mais perdidos ficávamos. Então, é proporcional. Vocês entendem a ideia de proporcionalidade, ó? Tem que ter um crescimento ou um decrescimento, enfim, né? Vamos imaginar assim, ó. Existe uma progressão. Eu vou subir um morro, tá? Estou subindo um morro. Então, a medida que eu subo um morro, mais cansado eu fico. Né? A proporção que eu subo um morro, mais cansado eu fico. Né? Quanto mais eu subo, mais cansado eu fico. Então, existe uma proporcionalidade. A medida que? A proporção que? Quanto mais, mais ou quanto menos? Menos também, né? Pode ser para o menos ou pode ser para o mais. Vamos lá. Pedro abandonou a cidade porque não arranjou emprego. Então, por que que ele não, por que que ele não, por que que ele abandonou a cidade? Ah, por quê? Porque ele não arranjou emprego. Então, é uma causa. Vai mostrar a causa, vai expressar a causa, né? Então, aqui ó, Pedro abandonou a cidade, isso daqui ó, tem que ser o quê? Isso daqui tem que ser uma consequência, tá ó, consequência. Por quê? Porque aqui eu tenho uma causa, para ter causa tem que ter consequência. Então, ó, Pedro abandonou a cidade, oração principal, né? Por que não arranjou emprego? Causal. Oração subordinada, adverbial, causal. Todas essas orações aqui, elas vão ser o quê, ó? Vão ser orações subordinadas, adverbiais e cada uma com seu nomezinho aqui, ó. Concessiva, temporal, comparativa, final, causal, né? Cada uma vai ter a sua classificação, né? Tudo bem, todos perceberam ali, então, ah, e o porquê? Posso substituir por outra conjunção ou locução conjuntiva? Posso, ó, já que, uma vez que, fica tudo igual, ó, Pedro abandonou a cidade, já que, não arranjou emprego. Uma vez que, não arranjou emprego. Seguindo, Pedro abandonou a cidade quando anoiteceu. Quando anoiteceu, não transfere, não transmite uma ideia de tempo? Sim, então, ela vai ser temporal. Olha o reloginho ali, né? Posso substituir o quando por assim que? Posso, olha lá. Pedro abandonou a cidade assim que anoiteceu. Logo que anoiteceu. Então, quando anoiteceu, se eu quiser, né, toda a nomenclatura vai ser uma oração, subordinada, ADVB, adverbial, e ela vai ser o quê? Temporal, ó, temporal, porque ela encerra, né, ela transmite uma ideia de tempo, por isso que ela é temporal. Pedro abandonou a cidade, embora quisesse trabalhar lá, embora, 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 ainda que, ela é concessiva, ela é concessiva. Pessoal, memorizem que cai muito a concessiva, tá? Embora, ainda que, embora, ainda que, concessiva. Pedro abandonaria a cidade se não arranjasse emprego. Ó, condicional, não tem uma condição aí? Tem, ó, ele abandonaria se não arranjasse, caso não arranjasse. Então, é uma oração subordinada, adverbial, tem, é, condicional. Aqui é condicional, né? Ele falou de tal forma que convenceu o pessoal, consecutiva, ó. Ele falou de forma que, de maneira que convenceu o pessoal, consecutiva. Então, aqui, ó, é a consequência, né? E aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a causa, ó. Isso aqui vai ser a causa. E aqui vai ser a consequência. Inconsecutiva é a consequência. Ana falou mais alto, para que todos a ouvissem melhor. Para que? Afim de que? Finalidade. 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 Então, ó, afim de que? Para que? Oração subordinada, adverbial, final. Conforme era previsto, a festa foi um sucesso. Segundo era previsto, a festa foi um sucesso. Então, ela é conformativa. É a mais fácil de todas. Segundo, conforme, né? E, por último, Ana era a mais alta que sua mãe. Mas, que sua mãe, isso aqui não é período composto? Cadê o verbo da oração subordinada? Porque Ana era a mais alta? Tudo isso aqui, essa aqui é a oração principal, né? A oração que vem após a conjunção, ela vai ser a subordinada. Então, Ana era a mais alta que sua mãe, ó. Que sua mãe era. Agora, esse verbo aqui, gente, está implícito. Está implícito, tá? Mas é uma oração. Estou comparando. Então, ela é comparativa. Estou fazendo uma comparação. Uma questãozinha? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém um trecho cuja palavra destacada indica finalidade, né? Conforme o período escolhido, enfim. Conforme o período escolhido. Conforme vai ser o quê? Conformativa, né? Conformativa. Mas, sem ter como silocomes... Mas, porém, todavia, contudo... Adversativa. Só que cuidado que a adversativa, ela é coordenativa, tá? Durante toda manhã ou toda tarde. Durante? Temporal. Ideia de tempo. Temporal. Olha o reloginho. Para doar, é necessário. Bom, é necessário para doar, ó. Para doar. Afim de doar, ó. Afim de. Para. Finalidade, né? A banca quer a finalidade. Ela quer a finalidade. Esse alimentar de forma saudável. E é o quê? É a conjunção aditiva, né? E ela é o quê? Ela é coordenativa. Ela não é subordinativa. Legal, pessoal? Para a gente fechar, então, agora... Vamos olhar aqui. Para a gente fechar a nossa aula de revisão. Crase. Quase sempre tem questãozinha de crase. Que está relacionado com regência. Que está relacionado com transitividade. Então, a crase é um conteúdo bem... Bem extenso, né? Primeiro, eu vou começar a analisar todos os as que nós temos. E depois, já vou entrar nos casos em que não pode haver crase. E depois, os três fatos geradores de crase. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha o material. O A pode ser artigo. Né? Opa. O A pode ser artigo. Pode ser preposição. Pode ser o Pô, pronome obliquátono. Pode ser o pronome demonstrativo, o mais difícil. Pode ser o verbo haver, mas daí vai ter H, é mais fácil. Ou pode ser a crase propriamente dita, que é o objeto do nosso estudo, né? Agora, aqui, agora. Então, vamos lá. O A pode ser, então, o artigo. A praia é grande, Pedro viu a praia. Então, A, né? A praia é o sujeito. Né? Praia é o substantivo, né? Substantivo. A é um artigo, né? Artigo. Na sintaxe, ele vai ser o quê? A adjunta de nominal, né? Que a gente já tinha visto. Mas é um artigo, só para ver ali. Preposição. Ana compra a prazo. Ela compra a prazo. Esse A aqui é apenas preposição. Pronome obliquátono. Pedro encontrou Ana. Pedro A encontrou esse A. Ele se refere a Ana. É o pronome obliquátono. Agora, o A também pode ser um pronome demonstrativo. Olha que difícil. Ana quer a que está na mesa. Ana quer aquela que está na mesa. Então, se o A pode ser substituído por aquela, né? No caso, feminino. Se fosse o O, Ana quer o que está na mesa. Aquilo que está na mesa. Mas, aqui no caso, tem que ser feminino para ser A, né? Então, a que está na mesa. Então, ó. Ana refere-se a que está na mesa. A aquela que está na mesa, né? Agora, cuidado aqui. Olha só aqui. Aqui temos a crase, né? O A do verbo haver, ó. Ó. Pedro se formou há quatro anos, ó. Faz quatro anos. Então, é A com H, né? Agora, cuidado. Nós temos a preposição A, que também está relacionada a tempo, mas é tempo futuro. Pedro vai se formar daqui, ó. Há quatro anos. Então, esse A aqui é apenas preposição, né? Indicando o tempo futuro. Legal, pessoal? Agora, eu queria mostrar para vocês os três fatos geradores de crase. Isso aqui é muito importante, ó. Então, por que que existe essa crase aqui? Quem é que está gerando? Um verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá? Ana pagou. O que que ela pagou, ó? A consulta, objeto direto. Teve um alvo? Teve. A quem ela pagou a consulta? A dentista. Se fosse um profissional do sexo masculino, Ana pagou a consulta, ó, ao dentista. Daí seria um homem, né? Ao dentista. Ao dentista. Ou ao médico, se for o caso, né? Então, é a questão de regência. Regência verbal. E também o secretário procedeu a quê? A leitura da ato, ó. Quem procede, procede a. A preposição mais artigo, ó. Crase, né? Então, regência verbal nos dois casos aí. Então, o que nos interessa na regência verbal é o verbo, para ter crase, né? Verbo transitivo indireto. Indireto. Aqui no caso é VTDI, mas a crase foi gerada no I, no indireto, né? Regência nominal. O secretário teve acesso à internet. Ele teve, o que que ele teve? O que que o secretário teve? Ó, acesso, objeto direto. Mas o acesso é um substantivo abstrato. Quando a gente tem acesso, a gente tem acesso a alguma coisa. A quê, ó? A internet, complemento nominal. Complemento nominal. Também é um outro fato gerador de crase. Se eu colocar internet no masculino, se eu colocar processo, né? Se eu colocar processo, ó, o secretário teve acesso, ó, ao processo. Ao processo. Só para comprovar se vai ter crase ou não, né? E agora, independentemente de ser regência verbal ou nominal, eu tenho as crases geradas pelas locuções, ó. O secretário saiu, ó, às pressas. O secretário saiu, ó, à tarde. É uma locução adverbial, ó. Às pressas, de modo, ó. À tarde, de tempo, ó. À força. O secretário saiu, ó, força. É uma locução adverbial de modo. O secretário saiu, às escondidas, ó. Às escondidas. Também é uma locução adverbial de modo. Como que ele saiu? Como, né? Às escondidas. Às escondidas, cuidado que isso não vai ter se a palavra formadora da locução for masculina. Por exemplo, ó, coloque açúcar, ó, a gosto. Daí não. Embora seja uma locução adverbial, mas olha só, gosto é masculino, é o gosto. Então, esse a vai ser só preposição. Não vai haver a possibilidade de ser artigo, né? Certinho? Ó, com isso daqui, a gente já está bem preparado para a prova, ó. Quando não, oito situações em que não há crase. Não existe crase nessas oito situações, ó. Antes de palavras masculinas. Comprou roupas, ó. À prazo. É o prazo. Então, isso aqui é só preposição. Vai ser só preposição, né? É, antes de verbo. Verbos. Ana não tinha nada, ó, a declarar, ó. Declarar é um verbo, ó. Primeira conjugação, né? Ar, er, ir. Primeira ar, segunda er, terceira ir. Outra situação em que não haverá crase. Quando o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Refere-se a consultas públicas. Ó, ó, o a está no singular, ó. Olha consultas no plural. Não pode. Não pode. Não pode, né? Expressões repetidas. Ficou cara a cara. Frente a frente. Se aqui vai ser só preposição. Antes de pronomes oblíquos. Ó, dirigiu-se a ela, a mim, a ti, ó, a ti, a nós. Tá vendo? Então, não tem. Antes dos pronomes oblíquos, né? Também não tem antes dos pronomes indefinidos, ó. Ela não se dirigeu a ninguém, ó. A alguém. Alguém também é indefinido, ó. Alguém, ó. A tudo, a nada, né? Não pode. Antes de pronomes de tratamento, ó. Pedro dirigiu-se a sua excelência, a vossa senhoria, a sua santidade. Não tem pronome de tratamento. E antes dos pronomes demonstrativos, este, este, isso, né? E as suas variações. Exemplo. Refere-se a este curso, concurso público, ó. Este é um pronome, pronome que é demonstrativo. Este, este, este. Agora, cuidado, pessoal. O aquele, aquela e aquilo, ó. Aquele, aquele e aquilo, já tem na própria palavra o seu pronome oblíquo. O seu, o seu, a sua crase, né? O acento grave. Então, ó. O que que é aquele? O que que é aquele? É a preposição a, mais o pronome demonstrativo, aquele. Ah, mas professor, é uma palavra masculina. Não tem problema. O aquele, aquele e aquilo admitem, ó. A aquele vai ser o quê? É igual a aquele, ó. Um acento grave, né? Aquele. A aquele, que é igual a aquele. Vamos lá? Então, aqui eu já botei todo o materialzinho, sabendo que o A vai ser sempre de preposição, né? E aí a gente vai resolver duas questõezinhas aqui da banca FURB. Leia o trecho completando com A, AS, AS e AS, né? Então, a banca pede, né? Por excelência, o ser humano está apto a expressar sentimentos, ó. Quem está apto, apto é um adjetivo, né? Está apto a alguma coisa. Então, isso aqui, ó. Quem está apto, está apto a alguma coisa. Só que expressar é verbo. Verbo, expressar é um verbo. Então, ó, nunca vai crase antes de verbo. O que esse A vai ser? Apenas preposição. Apenas preposição. Mas ele, às vezes, ó, às vezes, o ser humano, né? Às vezes, locução adverbial, ó. Às vezes, ó, às vezes. É uma locução. Ele, às vezes, daí tem crase, né? Às vezes, esquece que a solidariedade, ela, né? Artigo. Esse aqui vai ser artigo, ela, né? A solidariedade é essencial à convivência. Quando alguma coisa é essencial, essencial é um adjetivo, né? Ela é essencial a alguma coisa. Então, esse A convivência é uma palavra feminina, está no singular, admite artigo, crase terá. Então, ó, a solidariedade é essencial à convivência. Se eu trocar, vamos fazer a prova. Vamos trocar convivência por convívio, que é masculino, né? Então, a solidariedade é essencial, ó, ao convívio. Convívio. Aí, só para fazer a prova, né? Então, a solidariedade é essencial à convivência. Agora, o sujeito ainda é mesmo. A solidariedade, né? Caminha a passos largos, ó. A passos é uma locução também adverbial, ó. Mas, passos, ó, A está no singular. Passos está no plural. Outra coisa, são os passos, é masculino. Não tem crase antes de palavra masculina, né? Então, apesar de ser uma locução adverbial, de modo, né? Mas, não pode. Não pode, por quê? Por vários motivos, né? Primeiro que o A está no singular, passo está no plural. Mas, primeiro não. Primeiro porque passos é uma palavra masculina. E depois a gente vai seguindo, né? A procura de. A procura de é uma locução, ó. A procura de. Uma locução prepositiva, ó. A procura de. Cuidado, pessoal. Não é a procurar, tá? A procurar. Procurar é verbo. Daí, aqui nunca vai ter crase. Aqui é a procura de. É uma locução prepositiva, né? A procura de satisfações materiais. Indiferente às carências. Quando alguma coisa é indiferente, indiferente é um adjetivo, né? É um adjetivo. Quando algo é indiferente, é indiferente a alguma coisa. Então, aqui, carências está no plural, feminino, então, crase terá as carências, né? As carências. Então, é essa aí. E, para fechar, mais uma questãozinha, né? Voltada para a crase. É, propositadamente, foram retirados os assentos indicativos da crase no texto. Que assento é esse? Assento grave, né? O assento indicativo da crase é o assento grave. O assento grave, né? Observe as frases a seguir. Milhares de espanhóis saíram às ruas. Então, eles saíram, ó, para as ruas. Então, aqui, ó, é as, saíram às ruas. Aqui nós vamos ter crase. Coloca a rua no masculino, só para a gente ter a noção, né? Milhares de espanhóis saíram aos becos. Não, ó, aos becos. Então, ó, aos, aos. Quando o á se transforma em aos, crase terá, né? Então, aqui, nós temos crase. Sinal indicativo de crase, o assento grave, né? Para mostrar sua rejeição, há uma independência unilateral da Catalunha. Para mostrar sua rejeição, ó, há. Quem mostra? Mostrar, ó, verbo transitivo direto e indireto. Quem mostra, mostra o quê? A sua rejeição. Vou mostrar a quem, ó, objeto indireto. Aqui, objeto direto, né? A quem? Há uma independência unilateral, objeto indireto. Aqui é indireto, né? Só que, cuidado, pessoal, uma. O que é uma? É um artigo indefinido, né? Então, ó, se ele é um artigo indefinido, não posso ter crase antes de artigo indefinido. Então, esse A aqui vai ser apenas uma preposição, ó. Para mostrar sua rejeição, há uma independência. Então, aqui não pode, não pode, justamente por causa do uma, que é uma palavra proibitiva. Então, aqui vai ser só preposição, né? E, já botei ali, né? Deixam a amostra, ou seja, deixam a amostra. É uma locução, é uma locução, né? Então, e a amostra é feminina, admite artigo, crase terá. Então, aqui no caso, né, vamos ter o sinal indicativo de crase. Então, apenas as frases 2 e 3 estão corretas. Certinho, pessoal? Então, basicamente, nessa aula de revisão, a gente conseguiu ver várias coisas, né? As regrinhas de acentuação gráfica, algumas regrinhas da crase. Crase é um conteúdo muito amplo, tem que ser um pouquinho mais aprofundado. Mas, as questões da FOB não são difíceis, para efeito de identificação do sinal indicativo de crase ou não, né? Vimos também os tipos de sujeito, isso cai quase sempre. Vimos a diferença de uma coordenação e a subordinação. E analisamos o quê? As nove orações subordinadas adverbiais. Isso aí já foi um conteúdo bem legal. Então, pessoal, praticamente a gente conseguiu, ó, a gente já tem conteúdo aí suficiente para conseguir gabaritar a prova. Mas, claro, né, nós temos que complementar o estudo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão, os assuntos mais quentes, né? Mais prováveis de cair, então, na prova de vocês. Ó, a equipe do ENERGIS está desejando, então, uma boa prova, né? E a gente vai ficar ali monitorando os gabaritos, observando, né? Se tem alguma questão que possa ser anulada por algum motivo, né? Por alguma falha, por algum erro. E vamos desejar uma boa prova para vocês. Legal? Muito obrigado por essa oportunidade. E até, provavelmente, né? De repente, né? Um próximo contato aqui, né? Um próximo curso aqui no ENERGIA. Legal, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Boa prova aí para vocês.